Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha de Spirit. Então espero que vocês curtam o vídeo, obviamente a buildzinha é a mesma de sempre, a build eu acho que talvez a melhor build pra... Spirit eu vou começar a tentar fazer uma build diferenciada pra ela, tá? Mas eu acho que o Strider é fundamental, velho. Bom, eu tenho aqui então o Popgoes do Weasel, enganchou a sobrevivente um minuto aí, eu tenho pra fazer a ação de quebrar um gerador, quebrando o gerador ele regride 25% instantaneamente do progresso total dele. Tem aqui o Churrasco Contigo e botei no gerador, botei no gerador, botei no gancho, quem estiver a mais de 40 metros de mim eu vejo a hora e ganho um bom deploy de fonte final da partida. Tem aquele feitiço ruim, ah só pra não tomar aquele gain rushzinho né, até que o meu totem seja destruído aí de preferência, que destrui bastante. E tem aqui o Strider, que aumenta os gemidos, os sobreviventes em 50% e a respiração deles em 20% aí. E tô levando aquele combo velho e bom combo de carregar o... carregar não né, é... é carregar né, aumenta ligeiramente a velocidade de carregamento da assombração e a duração. Não é o carregamento de recarregamento tá pessoal do poder, é o carregamento de poder, aquela barrinha que enche quando você entra no phase walk tá. Tem gente confundindo aí e achando que eu tô botando o recarregamento aí do phase walk, não, é o carregamento e duração de phase walk tá. E obviamente eu levei... não levei bullet point né, eu não botei de game não. Então é isso aí, espero que vocês curtam a partida, não se esquece de deixar o like, se inscreve no comentário. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Fala, fala, e eu fui, tamo junto. Mano, eu tô no ranking 7 de sobrevivente também. Aí eu vou jogar de sobrevivente, me caem umas batatas de ranking 13, ranking 16, ou então o pessoal do ranking 7 mesmo. Ranking 7, ranking 6, ranking 8, saca por ali. Mas... Isso cara, pelo amor de Deus. Aí eu vou jogar de killer velho. Eu vou jogar de killer e me vem essas SWR fechadas assim. Por que que não bota uns caras bons quando eu vou jogar random de sobrevivente, mas bota uns caras bons quando eu vou jogar de killer? Não entendo isso velho. Queria pegar esses caras que jogam comigo de sobrevivente ali, também de killer. Mas não, aí eu vou jogar de killer. Teve uns caras ranking 1, para ter fechada de comunicação. Aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que jogar... Sério né velho. Porque se o killer quiser vencer, o killer tem que jogar sério pra caramba. Vamo lá. Essa SWR de manitos, manitos. E eles quitaram, oh. O killer botou a oferenda do... The Game. Eu não gosto de jogar The Game. Eu não gosto. Eu não gosto de jogar The Game. Quita, quita. Let's go. Tá sendo o meio do mapa né, que coisa boa. Eu não gosto de jogar. Tá vendo a gente? Eu vou jogar The Game. Eu vou jogar. o que eu dei hit longo velho e onde é que deu um bracinho de dinossauro oi ela sai da pali e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Ela tá indo aí, ela tá indo aí. Tchau. 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 Já vamos ali que eles devem estar fazendo meu toque. Ah. Tchau. 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 Vou botar no gancho, não vou perder tempo com ela na cheque. Nossa, ela ainda tá machucada. Ah, ela zoa o insta-rio. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Tá, vamos lá, gente. Ah, se a gente encontrar alguém no meio do caminho... Ah, se a gente encontrar alguém no meio do caminho... ... 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 que é isso aqui um Já vi ela. Ah, ele usou a libertação. Que filha da mãe, velho. Ok. Vai correr pra cheque. Vai derrubar esse par. Nossa, cara. Ela campera a pallet, velho. Contra o Mike Spirit. Ok. Não vejo ele no meu BBQ. Tá, eu derrubei ele aqui. Uh, olha a hatch, velho. Ah, ele tinha um breakable ainda por cima. Esse aqui é o famoso ranking 1, né? Eu não tô no ranking 1. Tô no ranking 7. Eu sei. Mas. Ele vai acabar conseguindo abrir a porta. As duas estão muito longe. Ainda mais com esse milho na frente aqui, velho. Impossível ver alguma coisa. É agora, mano. Agora uma das duas. Ou ele vai botar a mão agora lá. Ou ele tá aqui. Tá, ele não tá aqui. Ele tá lá na outra, então. Fecha. Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo. Tô gravando. Ótimo spawn de... de ruin, cara. Ótimo spawn de ruin. Vamos pegar a cenário. Die, die. Música